Brincadeira de criança, que hoje é qualificada como esporte e toda modalidade esportiva faz bem ao corpo e ajuda a manter as condições físicas. O jogo de peteca se assemelha ao vôleibol, mas em vez de bola, a peteca mesmo pequena se torna grande ferramenta para aqueles que buscam nesta modalidade diversão ou esporte. A prática esportiva de peteca em nossa região não detém muitos adeptos, além de ser uma modalidade ainda em expansão que aos poucos vem tornando conhecida. Em Cacoal, há grupos de atletas na modalidade jogo de peteca, mesmo com as dificuldades em angariar o patrocínio, os jovens atletas vêm treinando para participarem do campeonato estadual de peteca. A gente voltou a treinar agora tem duas semanas, ficou mais liberado por causa dessa pandemia, o pessoal está tudo parado. A galera começou a voltar aqui no ginásio para dar uma treinada, respeitando o distanciamento, mas estamos tentando, porque o mês que vem tem um estadual lá em Porto Velho, dia 24 e 25 de julho, e a galera de Cacoal quer subir para Porto Velho para disputar esse campeonato. Como é que está essas questões aí para as equipes de Cacoal que estão participando desse campeonato? Então aqui a gente tem o pessoal da classe A, que é profissional, tem o pessoal também, vai ter o trabalho para o pessoal mais iniciante, que está começando agora, não quer entrar no nível forte, já tem o pessoal mais fraco que está começando agora, a gente tem o campeonato para eles também, vai ser no dia 24 e 25 lá em Porto Velho. E os treinos são aqui no ginásio, toda quarta-feira das 7 às 9 da noite, aí quem quiser participar é só vir para cá. Hoje o campeonato de peteca com esses atletas do município de Cacoal, vocês encontram alguma dificuldade para estar participando? Sim, a peteca ainda não é um esporte muito difundido do nosso estado, a gente tem atletas aqui em Cacoal só e em Porto Velho, e agora tem o pessoal que está praticando no Riozinho, junto com o Valdeci lá, que é bem conhecido na cidade aí, que montou uma quadra lá e está ensinando o pessoal lá, então é um esporte muito pouco difundido, e a gente tem muita dificuldade também em patrocínios, e o pessoal querendo investir no esporte, que não tem muito retorno, porque é um esporte novo, mas a gente está lutando aí. Quantas equipes estarão então se preparando para estar participando desse campeonato estadual na cidade de Porto Velho, aqui na cidade? Então a gente quer ir em quatro equipes da categoria pró, que é a classe A do masculino, e aí na classe B, que é o pessoal que não está no nível 1 ainda muito bom, também a gente quer levar mais umas quatro equipes aqui de Cacoal para disputar com o pessoal de Porto Velho, eles têm mais umas oito equipes lá, vai dar um campeonato bem legal. A equipe de Cacoal, ela sempre foi uma equipe forte nessas participações de peteca, como é que está as expectativas agora desse treino que começou recente, já visto para participar do campeonato? A gente fez um torneio interno entre nós aqui, semana passada, só entre a gente mesmo, eu e o Lucas ganhamos, e é uma participação para tentar levantar a moral do pessoal e elevar o nível de treino para chegar no estadual e ganhar o pessoal de Porto Velho, porque a rivalidade é com eles, né? Sempre que Cacoal vem ganhando, aos quatro anos seguidos aí Cacoal vem ganhando, mas o ano passado o atleta de Porto Velho foi o melhor atleta do estado, né? E esse ano a gente quer voltar Cacoal no topo de novo. Já tem a data que vai acontecer esse campeonato estadual? Agora é o mês que vem, mês de julho, dia 24 e 25 lá em Porto Velho. Cacoal no topo de novo.